Entre vales e montanhas, corre o rio sem parar. Nossa história que gravada na memória deve encontrar. Da empresa que achou sertão, torcinha, clavo, manchador de sangue, discursos e coroados. Vinho preto, vinho preto, vem bastando sem parar. Vem contar a nossa história, vem guardar a nossa memória. Bom dia a todos. Continuando o nosso registro histórico, aqui na cidade de São José do Vale do Rio Preto, nós temos mais um achado. Estamos aqui na propriedade de Dr. Márcio, aqui em Moreli, no sítio São José. E senhorzinho, o senhor nos falou que aqui passava a linha do trem? Exatamente. Nós estamos aqui em frente à ponte onde o trem passava. Os trilhos estão aí por baixo das franchões. E temos ainda as pedras laterais que ornavam a ponte. Eram pedras vindas de Portugal, na época, que os navios desciam carregados com pau-brasil e voltavam trazendo essas pedras aparelhadas em Portugal, que era coisa rara ainda no Brasil. Nossa. E, felizmente, nós ainda temos o último, creio eu que seja o único vestígio histórico do trem aqui em São José, além da ponte preta, essa passagem aqui da ponte. Senhorzinho, e o senhor nos falou onde estão os postes hoje, os postes são os trilhos, né? E aqui a ponte continua utilizando os trilhos do trem. Ah, sim. Onde está localizada a ponte, temos dois luminários. Esses luminários são postes que estão revestidos com um cano, mas eram trilhos do trem. São dois trilhos que estão ali em pé e que botamos um cano vestindo ele e fizemos a luminária. E a ponte está construída sob os trilhos largos, onde o trem passava. Senhorzinho, e o itinerário que o trem fazia? Ele vinha de São José? Qual era o itinerário que ele fazia? Ele saía de São José, ali da estação de São José, hoje ainda conhecida com o nome de estação, e ele vinha sempre magiando o lado direito do rio. Ia até a próxima areal, onde ele atravessava pelo lado esquerdo, onde tem a ponte ainda até hoje, onde o trem atravessava o rio e seguia até a areal, e daí ia para Petrópolis, outra composição maior. E ele passava então por aqui e ia para? Saía de São José, passava por Aguas Clara, sempre magiando o rio, e ia até a areal, onde tinha a próxima estação. E lá era transportado tudo para uma outra locomotiva, outra composição maior, que ia até a Petrópolis. Inclusive a carga, os passageiros, todo o transporte era feito através do trem. Senhorzinho, nós temos a curiosidade também de saber o que que levou a acabar essa linha do trem, esse itinerário que era muito importante para a população, o que que fez isso acabar? Olha, com a construção da ida elétrica, de areal, foi necessário represar o rio. Então, onde passava a linha, foi alagada. Então, motivou a tirada do trem, a tirada da linha de ferro. Isso começou em 1946, quando o trem parou de fazer esse transporte para a areal. Em 1946, motivado pela construção da represa de Tistão Câmara, que hoje é a ida elétrica de areal. Mas senhorzinho, nós ficamos muito honrados em conhecer esse registro e saber que ainda tem o vestígio do trem, que é uma marca da nossa cidade, bem como a Ponte Preta. Saber que ainda está conservado aqui as pedras também que vieram de Portugal. Então, que bom ter esse legado ainda na nossa cidade, preservado aqui no sítio São José em Morel. É, me parece que é o único vestígio real que nós temos do trem. São esses trilhos aqui que ainda conservam as pedras, né? Que não tem mais. Essas pedras não se vê mais em parte alguma aqui de São José. Mas aqui na ponte, felizmente, ainda temos elas conservadas. Para quem quiser verificar, estamos aqui às ordens. Muito obrigada, senhorzinho. Muito obrigada ao doutor Márcio e toda a família que preservam essa parte tão importante da nossa história. Boa noite!